Quanta informação você ingere por dia? Somando e-mails, mensagens, notícias, fotos, vídeos, músicas e ah! É muita coisa! Com tantas opções na internet, a nossa gula por conteúdo não para de aumentar. Mas se a gente come mais do que consegue digerir, e ainda assim top de besteira, acaba com infoxicação. Uma mistura das palavras informação com... Bom, você entendeu. Por causa disso, passamos a criar nossas próprias dietas de consumo online. Estabelecemos prioridades e abrimos mão do que é perda de tempo. Tipo junk food. Assim como na vida real, encontramos lugares, é... Quer dizer, sites especializados que selecionam o melhor de cada categoria pra gente consumir. Assim são os sites do grupo NZN, ou No Zebra Network, onde o público encontra conteúdo segmentado, útil, confiável, divertido e fresquinho. Por isso, Juntos, atraem cerca de 30 milhões de visitantes únicos ao mês, contando com os líderes nacionais em downloads, notícias sobre tecnologia, games e, para não mudar de assunto, culinária. Agora anote a receita. Um grupo entre os 10 mais acessados do país. Conteúdo segmentado. Formatos diferentes. Uma pitada generosa de projetos especiais. E voilá! Está pronto o espaço certo para colocar a sua marca. Porque tão importante quanto quem é o seu consumidor, é o que ele quer. E essa é a diferença dos sites do grupo NZN. Quem chega aqui, sabe exatamente o que quer. O que ele quer. O que é isso?